Música Senhor, nos momentos difíceis de nossas almas, dá-nos a compreensão de Deus a fé. Ensina-nos a amarmos, a sentir a esperança da vida através da natureza que nos serva. Que valorizemos, Senhor, a renovação de nossas almas para que entendemos que os momentos difíceis passarão como a natureza refaz, que também possamos refazer-nos nas horas difíceis de nossa jornada. Ajude-nos, Senhor, a contemplar a vossa grandeza, mas sentimos o nosso reino renascer, o renascer de nossas vidas, para compreender que a cada momento que estamos vivendo no mês de hoje, de que esse momento todo em que estamos vivendo é para colocar-nos desde algo de volta, que não nos transformamos tanto, que não deixamos de entrarmos na vida, que a gente tem que parar. Ajude-nos, Senhor, para que possamos acreditar-nos mais no nosso, que possamos contemplar a natureza, que possamos sentir a beleza da vida, que possamos julgar o refugio na história da nossa própria consciência, dê-nos, Senhor, a paz estendida aos corações de fora do Senhor, que não deixemos de entrarmos, que não deixemos de entrarmos, a momentos difíceis, comendo-nos pelas mãos, de compreensão e de segurança, que saibamos, Senhor, amados, amados e ser amados, amados e ser amados. Amados e ser amados. Amados e ser amados. Amados e ser amados. 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 Amém.